Música Estamos de volta no Líder Piauí e aqui ao meu lado, Coronel Carlos Augusto, Comandante Geral da Polícia Militar do Piauí. Coronel, Roda da Vida. Preencheu a Roda da Vida, olhou como é que tá aí as áreas, deu nota. Como foi fazer isso? Mexeu um pouquinho aí com a zona de conforto? Não, naturalmente. Eu respondi do fundo do meu coração, assim. Só olhando instantaneamente. E foi dando as notas. É, porque ali são realmente temas que a gente tem que, que faz parte da vida da gente, né? Sem dúvida. A gente não pode deixar de avaliar e faz parte da minha vida também. Claro, com certeza. Vamos então aqui ao resultado da sua Roda da Vida. Bom, nós estamos aqui com família, nota 10, saúde, né? A nota máxima foi pra família e saúde e a nota mínima foi pra área financeira, né? Eu queria que você comentasse essas duas áreas. Da família, né? Saúde, a nota máxima e a área financeira. Vamos primeiro pra família e saúde. Como você faz pra conseguir chegar nesse resultado de nota 10, nota máxima na sua família e saúde? Na verdade, assim, a família, como eu já disse no programa, a família é tudo pra mim. É tudo pra você. Na minha vida foi sempre assim, desde que eu me entendi, certo? Desde o benção pai e do benção mãe ali dos três anos de idade que a gente se entende, né? E também da história da minha vida de luta, do cuidado que eu tenho com meus familiares e hoje, com meus filhos, com minha esposa, minha mãe, meus irmãos. Isso se mantém. É minha base. Mesmo com a vida profissional que você tem, com as responsabilidades que você tem, você continua aí com esse cuidado todo especial na família. Continuo reunindo, interferindo na vida deles, chamando sobrinhas, sobrinhas, mães pra conversar, aliás, minhas irmãs, irmãos. Sempre aquilo que não dá conselho, né? Mas que tá sempre sugerindo alguma coisa. A direcionar. Essa é a minha missão, acredito. Deus me botou também na semana pra isso. É uma bonita missão. Saúde, porque sem ela nós não... Por isso que é nota 10 mesmo, porque você tem que buscar isso. Mas como você faz pra manter essa saúde em dia? Eu, como disse pra você, eu nunca ingeri bebida alcoólica. Eu sempre sou muito limitado, até na vida social, porque como sou homem que não bebe, tá muito... E preservo a minha saúde fácil, muita atividade física, mesmo nessa função que eu estou agora, certo? Eu sempre arrumo... a gente arranja tempo pra fazer a atividade física necessária, fazer o check-up. Porque eu acho que tudo depende... você está bem... você está bem consigo mesmo, né? Saúde, ela é fundamental. É fundamental, né? Vamos então pra área onde você deu nota mínima. Área financeira. Área financeira. É, na verdade eu botei bem no 5. É, na metade. É, tem gente que o dinheiro é importante. A minha vida é na vida de todo cidadão, né? Você não pode negar isso. Mas, assim, ele não pode ser tudo na vida de uma pessoa, certo? É, são vários os itens que você colocou aí. Nós dependemos de algumas delas, nós dependemos do dinheiro. Eu coloquei 5 exatamente porque é o que eu acho mesmo. Deixa eu fazer um parêntese aí que eu acho fundamental, coronel. Quando nós olhamos essa questão do dinheiro, ele sempre foi e sempre vai ser um assunto meio controverso, né? É verdade. Principalmente por algumas questões de crenças que muitas pessoas acreditam que o dinheiro é sujo. São de crenças que rodeiam esse tema, né? E nos faz, muitas vezes, olhar pra ele com desdenha. Quando a gente pergunta, na roda da vida, sobre essa questão do dinheiro, é mais com relação a como você vai gerir essa sua vida financeira. Por mais que você não esteja aí almejando ganhar muito dinheiro, ser um milionário, aquela coisa que muitas pessoas almejam e desejam, e até vivem em função disso, o que não é saudável, né? É verdade. Como é que você faz pra gerir o que você tem? Porque eu acho que a qualidade da sua saúde financeira, ela é fundamental, até pra manter as outras áreas. Certeza. Essa nota 5, com esse outro olhar, com esse outro aspecto, do gerenciamento financeiro da sua vida profissional e focada no dinheiro. Como é que você faz pra poder manter isso? O dinheiro, ele tem que ser... a gente busca o suficiente pra ter uma qualidade de vida. Não adianta eu ter muito dinheiro se eu não tenho saúde, se eu não tenho uma família estruturada, equilibrada, se eu não tenho amor pelas pessoas, né? Tenho certeza, o dinheiro, ele é exatamente isso. Ele tem que... ele só tem sentido mesmo se você não for escravo dele. Claro. Você tem que utilizar pra ter uma boa qualidade de vida e o que eu ganho, graças a Deus, ele é suficiente. Isso é importante. É uma boa estratégia. É você não olhar pra essa energia do dinheiro como escravo. Como escravo dele. Tem gente que faz isso, acaba... Não vive, né? Não vive. Criando problema mais ainda. É verdade. Ao invés de atrair, afasta. É, exatamente. Eu acredito muito nisso, nessa questão de quanto mais você busca incessantemente o dinheiro pelo dinheiro, você acaba afastando ele. Afastando ele de você. De você. Eu acredito muito nisso, nessa questão da educação. Bom, roda da vida. Você tá vendo que do jeito que tá aí, uma roda, com essa característica, ela não consegue girar uniforme, né? É verdade. Se você pudesse olhar pra essas áreas onde precisam ter um resultado maior, qual seria a área que mais lhe daria alegria, satisfação em atuar e já resolver o resultado pra melhorar a nota? Na verdade, assim, o entretenimento e lazer. Na minha função que eu ocupo, eu tenho muito pouco tempo. Sim. Certo? Privo também os meus filhos, também, muitas vezes, da minha presença, um pouco sacrifício. Mas é uma missão. Eu recebi ela do governador Wellington Dias. Eu gosto muito grato e tenho muito orgulho disso, de comandar uma instituição com os valores, com o serviço prestado que tem a Polícia Militar. Nós somos a instituição presente nos 224 municípios. As pessoas precisam do trabalho da Polícia Militar. Eu tenho um orgulho de comandar os profissionais que eu comando. A Polícia Militar tem excepcionais profissionais, pessoas dedicadas, na grande maioria. Certo? Nós prestamos, realmente, um relevante serviço à sociedade piauliense. Certo? E eu tenho esse momento meu como comandante. Tenho me dedicado muito a cuidar dos bairros, a cuidar das cidades, das pequenas cidades. Comandar a Polícia Militar voltada para os 224 municípios. E também comandar a Polícia Militar de forma que os meus comandados não sintam-se só, se isolados nas cidades. Sinta parte, realmente, de uma família. Tenho percorrido o Estado como um todo. Exatamente levando essa mensagem, apoiando os policiais militares, levando melhorias, a melhorar suas condições de trabalho, sobretudo. E por isso que o entretenimento e o lazer vai ficar um pouquinho para depois. Vai ficar adiado aí. Vai, mas assim, eu tenho também o meu lazer de vez em quando com meus filhos. Claro. Eu vivo assim, eu vivo para a Polícia Militar e para a minha família. O senhor lidera hoje quantos homens? 6 mil homens ativos, certo? Como a gente fala homens, nós estamos falando homens e mulheres. 6 mil homens e mulheres ativos e cerca de 4 mil inativos, que também faz parte da nossa preocupação. Sei. Qual seria a principal característica, que talvez você pudesse apontar, para um líder conseguir liderar tantas pessoas como o senhor faz? Dividir as responsabilidades. Comandar é mandar com alguém, né? Eu tenho dito muito isso por onde eu ando, que o comandante-geral, lá em Baixa Grande do Ribeiro, é o comandante da cidade. Ele que representa a nossa instituição. Eu divido essa responsabilidade de comandar a instituição com o Estado Maior da Polícia Militar, com o subcomandante, todos os coronéis, mas divido ela também com todos os policiais militares, do soldado mais moderno ao coronel subcomandante, ao comandante-geral, que sou eu. Essa responsabilidade, ela é dividida, certo? A gente fiscaliza e oferece os meios adequados como comandante. O comandante-geral, ele é uma pessoa que tem que trabalhar para proporcionar, além de melhores condições de trabalho, mas de proporcionar essa segurança às pessoas de poder exercer a sua profissão, certo? De forma livre, de acordo com a legislação, certo? Que ele sinta-se apoiado, certo? E é isso que eu tenho feito, certo? Durante esses mais de um ano e seis meses, comando a Polícia Militar, certo? É dividida a responsabilidade. Essa é a principal característica, acredito, do meu comando, certo? É fazer com que todos se sintam-se responsáveis, certo? Por essa missão, porque sozinhos nós não vamos conseguir jamais, certo? Ter um, como disse, ter um lutado mesmo para que os meus profissionais, os policiais, eles tenham as suas promoções no tempo devido, tenham melhores condições de trabalho, melhor viatura, melhor armamento. E eu acho que essa é a função do comandante da Polícia Militar, no caso, hoje, eu exerço isso com muito orgulho e sei que, enquanto estiver nessa missão, ela será dessa forma, trabalhar para melhorar a vida das pessoas na Polícia Militar e nas comunidades. O senhor falou que nada na sua vida teve planejamento a longo prazo. Mas essa característica de liderança, isso vem já de muito tempo? Acredito que vem dentro da família, eu acho que a família, ela, você já vai descobrindo isso. A questão de liderança, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sabe? Sim. No mercado onde eu vendia peixe lá, eu era o melhor vendedor. Você dominava. É verdade, lá no meu Bela Vista, amado lá, a Polícia Militar, hoje, tem vários líderes. Líderes e não vai nem ao posto, coronel, sabe? Eu tenho líderes soldados, sabe? Sem dúvida. Abnegados. As pessoas, às vezes, confundem, né? Exatamente, liderança com posto, né? Liderança com posto, com cargos. Mas eu tenho líderes em comunidades, certo? O soldado está lá no dia a dia, batalhando, levando as melhores condições de vida, no sábado, domingo, no feriado, lá com seus pelotões mirins, no ProERD, sabe? De forma voluntária ali, trabalhando, contribuindo. E eu divido essa liderança com eles. Com eles. Isso é fantástico. Talvez uma boa estratégia aí pro nosso telespectador, né? Olhar pra essa questão da liderança participativa. Eu achei interessante a frase que você falou, como é que é? Comandar é mandar com alguém. Quer dizer, você está ali junto com outras pessoas pra contribuir, buscar um resultado maior. Verdade. Eu achei interessante o que você falou. Isso é uma boa metáfora. Uma boa metáfora pra qualquer líder que tá aí buscando, talvez, melhorar o seu papel enquanto líder. Muito bem. Bom, Coronel, eu escrevi um livro. O meu mais novo livro. Chama-se Meu Guru. Obrigado. Eu tô lançando ele agora. Eu estive em São Paulo, na Bienal, lançando, fazendo o lançamento. E ele já tá aí à venda nas principais livrarias do país, tá? E eu tenho aqui a alegria de passar esse livro pras suas mãos. Muito bem. Eu agradeço. Acredito que você vai se beneficiar muito aí da leitura. Tá bom? Foi feito com muito carinho, principalmente pra área de liderança. Eu acho isso fundamental. O livro Meu Guru, ele é bem interessante porque ele tem como foco maior o leitor. Então, você vai perceber na leitura que o livro vai conversar com você. Obrigado. E muitas questões que nós debatemos aqui, conversamos e encontramos na sua história, tá colocado no livro de uma forma vivencial, porque foi escrito dentro de um trabalho que eu realizo no Brasil e em parte da Europa, que chama-se DL, que é um treinamento de desenvolvimento Ah, muito bem. E liderança. É um treinamento onde nós temos a oportunidade de levar as pessoas à possibilidade de usarem melhor as suas emoções. Aí tem um conteúdo vasto aí que vai... Muito bem. Eu vou ler com o maior carinho aqui. Tá bom. Tentar aplicar no dia a dia e dizer aqui, mas eu, na verdade, agradecer que é o seu programa, ter me convidado, né? Dizer assim, eu nunca me coloquei como líder, sabe? Eu tô cumprindo uma missão ali na Polícia Militar, certo? Eu já tenho 28 anos de serviço, tenho orgulho de comandar a Polícia Militar, como disse, pelos profissionais que ela tem, pela prestação de serviços que ela tem prestado à sociedade pela audiência, pelo reconhecimento também que a sociedade tem, é uma responsabilidade muito grande. Faço isso com muita fé no nosso Deus e em todos os homens e mulheres que fazem essa instituição no seu dia a dia, para que no momento que a gente venha a ter medo na rua, porque somos humanos, né? E temos, no dia a dia, diversas adversidades que nos levam a ter medo, porque nós temos família, agora nós somos, como disse, humanos, é que ele venha a dar sabedoria ao Policial Militar, equilíbrio, para que a gente possa estar sempre decidindo, certo? Em favor da sociedade, em favor das pessoas e também do bem-estar das nossas famílias. Nós é que agradecemos. E, complementando o que o senhor falou, com a responsabilidade que o senhor tem e essa leveza com que o senhor está agora, nesse momento, é realmente de impressionar. Obrigado. Continue com isso. Obrigado, obrigado. Eu agradeço. Obrigado você, Gonel. Eu agradeço. E você que nos assistiu, continue com a gente aí, nos acompanhando pelas redes sociais e até o próximo Líder Piauí. Líder Piauí Líder Piauí Líder Piauí Líder Piauí E aí